Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo pessoal Hoje eu venho conversar com vocês a respeito dos iniciais da região de Galar E eu venho trazer uma opinião minha, pessoal E também um debate, uma conversa, um bate-papo Pra gente talvez conseguir mudar uma coisinha que já vem me incomodando Há um tempo atrás, aqui na comunidade Pokémon E eu espero que dessa vez, nessa região, nessa geração No caso, isso não se replique E por mais que eu não consiga talvez mostrar isso pra todo mundo que vai assistir esse vídeo Que 10 pessoas entendam o meu ponto de vista já está ótimo Esse é um papo que talvez eu traga algumas formas de falar Algumas frases que talvez não sejam adequadas pra ser usado nesse tipo de conversa Então qualquer coisa que eu falar aqui E você quiser me corrigir, por favor me corrija Portanto que some, lógico, na conversa E entenda que esse vídeo é muito mais pra um lance positivo Sem negatividade aqui, a intenção não é essa Enfim, bora lá então conversar sobre esse assunto que eu quero trazer pra vocês É o seguinte, eu vou falar sobre os iniciais da região de Galar Por quê? Porque eu venho percebendo um certo hate em cima do Grooke E talvez o Grooke, ele sofra mais hate pelos motivos errados no futuro E eu vou explicar isso agora É o seguinte, a gente sabe que os jogos Sword Shield foram anunciados recentemente A Pokémon Company nos revelou os iniciais dessa região É o Grooke, Pokémon de grama O Scorbunny, Pokémon de fogo E o Sobble, Pokémon de água Entre a comunidade, o favoritismo oscilou muito entre o Scorbunny e o Sobble O que foi bem interessante Porque o começo assim foi completamente focado no Scorbunny Acredito que por ele ser um coelho E as pessoas associarem muito ele a um pet Já era previsível que ele iria ter o favoritismo a princípio Mas depois o Sobble bateu de frente com ele assim Em algumas enquetes eu vejo só Bal ganhando Em outras o Scorbunny Mas o Grooke ficou pra trás E assim, muitas das justificativas que eu vi Que pra mim fazem coerência Estão exatamente concentradas no design do Grooke Talvez porque o design não tenha sido compatível com os outros dois iniciais Principalmente o jogo de cores Que foi o que eu mais vi as pessoas criticando E um pouco da face desse Pokémon Porque algumas pessoas não gostaram daquele lance da orelha dele ali do lado E da boca Algumas pessoas acham que poderia ter sido um pouquinho diferente A maior crítica no Grooke, até onde eu vi Está 98% concentrada no design dele E enfim, em características desse Pokémon Bom, isso é meio triste, mas acontece, né? Nem toda geração, todos os iniciais agradam E mesmo que você for perguntar agora pra um amigo aí do lado Aí nos comentários qual o melhor inicial Vai gerar uma terceira guerra mundial, assim Né? Esse tipo de discussão é interessante Né? Até porque cada um tem seu gosto E eu acho isso bacana dentro da franquia Pokémon Não só acho tão bacana Como vem acontecendo um padrão E muito mais na região de Kalos pra cá Que é o fato do inicial Algum inicial Ter os traços mais femininos Principalmente focado na sua forma final Né? No seu final stage, assim E isso eu gostei bastante Tanto que no minha gameplay de Pokémon Y Eu acabei escolhendo a Fennekin Que ela já tinha, né? Já puxava um lance mais Partindo pro feminino E acabou virando a Del Fox E virou a bruxa Eu particularmente amo a Del Fox Mas não gosto muito do design dela Amo o conceito dela ser uma bruxa Mas eu não gosto muito Principalmente da parte da cintura pra baixo Parece que ela não consegue andar Parece que ela tem dificuldade de andar É a sensação que eu tenho Até porque no próprio Pokém Eles acabaram colocando a Bryxen Em vez da Del Fox Que eu acho que, né? Ficou meio esquisito Eu acho que teria sido interessante a Del Fox ali Eu acho que eles não pensaram muito bem Na parte das pernas dela, assim É uma grande concentração de informação ali E aí eu acho que não casou muito bem com a Del Fox Lógico que a Fennekin não foi quem trouxe toda essa carga De Pokémons femininos entre os iniciais A Chicorita já havia resgatado esse tema também Mas vocês vão entender o porquê que eu estou citando a Fennekin Mas o problema não está concentrado na Del Fox E sim no fato do Pokémon ter traços femininos E isso eu puxo para a Primarina Que foi o maior alvo de discussão, rage Todo tipo de coisa idiota Que você vai ouvir de uma comunidade Você vai ouvir na época Da revelação das midforms E finalforms Dos iniciais de Alula Por quê? Algumas pessoas falavam Inclusive eu cheguei a replicar um comentário Que não foi muito legal Que puxa muito para isso Eu não vou lembrar Mas eu havia falado sobre o lance da Primarina Do Popliss Ser um Pokémon mais neutro E acabar virando um Pokémon mais puxado para o feminino E talvez tenha sido por isso Que as pessoas não gostaram Da evolução do Popliss O que não é regra também Porque tem gente que gostou Obviamente da evolução do Popliss E que tenha puxado para o lance feminino Mas é interessante a gente Começar a se policiar O que é neutro no Pokémon Porque ninguém reclamou Do Incineroar Pelo fato dele ser um Pokémon mais Másculo Um Pokémon mais puxado para o masculino Ninguém reclamou do Decidueye Também ser um Pokémon mais puxado Para o masculino Parece que o neutro Só é neutro entre as pessoas Principalmente os homens Se o masculino está presente no neutro E isso é triste E isso assim Eu acho que ofendeu muitas pessoas lá atrás Vocês podem não entender isso aqui de cara Mas a Pokémon Company No começo da franquia Você percebe que principalmente os jogos Eles eram muito mais focados Em lance de mercado Em lance de público-alvo Para os garotos Isso teve uma mudança significativa A partir da segunda geração Para frente Acredito que seja realmente Por um lance de atrair o público-alvo Dos dois lados Crianças em geral E deixar Tanto o público masculino Como o feminino Confortáveis Dentro da franquia E isso é ótimo Mas em Calos Para cá A gente começa a perceber isso Com mais força nos iniciais E assim Na Primarina A gente ouviu Tanto tipo de comentário Mas tanto tipo de comentário Que era triste Assim A gente não consegue identificar Certas coisas E na hora A gente talvez está ofendendo As pessoas Por um lance De puro preconceito Pura maldade Sabe Que a gente não percebe Que a gente tem Mas está tão enraizado na gente Que a gente não vê isso E eu percebo Que tanta gente gostou da Primarina Mas as justificativas Na discussão Nas críticas Da Primarina Era sempre Sobre ela ser um pokémon Que era neutro E virou um pokémon feminino Com traços femininos E eu não estou dizendo Que tipo assim Isso é regra Se a Primarina é um pokémon Puxado por traços femininos Ela é um pokémon de menina Muito pelo contrário Aqui é a sua escolha É a tua liberdade de escolha Que a gente está falando É o fato de você ter opções É o fato de você poder falar Não, eu quero Esse pokémon por isso E você querer ele Por um motivo Ok Mas eu acho que você Rejeitar um pokémon Por um motivo tão fútil Não é legal Então assim A minha discussão A respeito da Primarina Aqui Porque eu estou puxando ela E tudo isso É porque Eu acho que Quando a gente vai criticar As formas de um pokémon Eu não acho Que o gênero O lance do feminino Ou masculino nos traços Tem que ser um fator Predominante Tem que ser um fator importante Não é importante Não é aquilo que você tem que discutir Por exemplo Se as pessoas falassem pra mim Ah, eu gostaria de um tom mais claro Mais escuro pra Primarina No sentido de Nossa, podia ser um azul mais escuro Podia ser um azul mais claro Ou podia ser uma concentração de cores Diferente na cauda Ou aquele enfeite Que ela usa na cabeça Poderia ser de forma diferente Ou o cabelo que está ali Poderia ser de forma diferente Isso é uma crítica construtiva Isso é uma crítica legal Mas você usar a crítica do tipo Nossa, ela é feminina demais Então não presta Ela é ruim Ela é feia Ela não é um pokémon Pokémon tá cagando com isso Isso é errado Isso é feio Isso é triste Como eu disse pra vocês Não é regra Uma menina pode escolher o Greninja Entendeu? E beleza Então é importante Quando pokémons como Delphox E Primarina Aparecem na franquia Até mesmo como outros Eu tô puxando aqui os iniciais Porque ainda nós vamos falar de iniciais Mas Isso que eu quero assim Puxar muito a atenção de vocês Pro que possivelmente Vai acontecer Também em Galar Eu acredito que Teremos um pokémon Por um padrão seletivo Que vai partir talvez Pra um traço mais feminino E Eu não gostaria de ler Mais o que eu li Na época da Primarina Sabe? A intenção do vídeo Não é Lacrar A intenção do vídeo É você Se policiar Entender que Às vezes a pessoa Gostou tanto daquele pokémon E você tá criticando Por um motivo tão fútil Que a ofende Entendeu? Porque o pokémon Na minha visão Quando você escolhe Um pokémon inicial Pra você Pra algumas pessoas Talvez pra grande massa É simplesmente Um amontoado de pixel Que você gosta Porque parece Fodelão E que vai chutar Bundas de todo mundo E é isso aí Mas pra algumas outras pessoas Ele tem uma importância Um pouquinho maior É um next level Sabe? Pra algumas pessoas Ele tem uma Um significado E talvez quem sou eu Pra tá criticando isso Porque eu critico Tantos macaquinhos De Nova E o Torko Né? De fato Eu não gosto muito deles Mas eu não quero Nunca Jamais Ferir os sentimentos De alguém Então quando a gente Vai num grupo Numa comunidade Enfim E a gente vai lá Pra criticar um pokémon Não seja por esses motivos Tão bobos Sabe? Pense duas vezes Antes de escrever Porque às vezes Você vai tá ofendendo Alguém Com esse lance E isso Eu puxo Justamente porque Como eu disse pra vocês agora Talvez por um padrão seletivo O Grooke Seja um pokémon Que tenha esses traços femininos E ele já vem sendo Assim, né? O que não vem sendo Tão atrativo Pras pessoas E talvez ele Desabroche Né? Ele vire um pokémon Magnífico E tenha esses traços E eu não gostaria de ver Que as pessoas não gostam Da evolução dele final Por conta desses motivos Que eu acabei de citar Eu gostaria que se não gostassem Criticassem outras coisas Então como foi Grama, fogo, água Por uma seleção Talvez Grama partiria novamente Pra essa questão Né? Talvez o Grooke Seria o pokémon Com esses traços Novamente O que é fantástico Né? Seria muito legal Dependendo do conceito Que eles puxarem Pra esse macaquinho E a forma que ele ficar Vai ser muito bacana Lógico que eu não estou aqui Pra cagar regra No sentido Que nem eu disse pra vocês Não estou aqui pra dizer que Menino usa isso Menina usa aquilo Muito pelo contrário Mas em questão de mercado É evidente Que a Pokémon Company Vem tentando agradar Os dois lados E obviamente Que entre os dois lados Você tem a opção Né? Você é livre pra você escolher o que você quiser Mas só tentem Por favor Não replicar esse tipo de comentários Pra algumas pessoas Elas podem ficar tristes Você pode ofender elas Sem perceber Às vezes você acha que você está fazendo uma crítica Mas você está ofendendo pessoas Quando você usa disso Como um motivo pra crítica É isso, sabe? Acho que a linha de pensamento Tem que ser essa Sempre positiva Em relação a isso Crítica sempre vamos ter Lógico É impossível Não termos alguma crítica Sobre algum Não tem como Sempre tem Mas a gente tem que tomar muito cuidado Como a nossa crítica age Com o nosso coleguinha do lado Né? Então é isso Esse é meu vídeo Mais um pensamento Enfim Vocês são livres Pra discordar E concordar Acrescentar Se quiser subtrair Também subtraia Mas tente não ofender as pessoas Acho que esse também é um ponto importante desse vídeo Beleza? Um abraço camuflados A gente se vê logo logo Quero saber a opinião de vocês E aí o que vocês acham? Você acha que Por padrão seletivo O Grooke Vai acabar sendo um Pokémon Que vai ter mais esse Essa graça Essa espontaneidade Dos traços femininos Que eu particularmente gosto demais Enfim Diga aí nos comentários Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço camuflados Fui